Pai Sandu X Volta Redonda, confira os detalhes do jogo, com FanFestFan e público restrito a mulheres e crianças. O papão enfrentará a equipe carioca neste domingo, às 17h, na Curuzu, na primeira partida do quadrangular da Série C. E olha só, a galera da arquibancada vai ser só de mulheres e crianças, e vou te contar porquê. É que o Pai Sandu ainda está cumprindo uma punição do STJD, então, só pode ter essa galera nos jogos. Os ingressos para as arquibancadas estão custando R$ 30,00. Para a criançada até 11 anos, a entrada é de graça. Já para os lugares nas cadeiras, o preço é de R$ 80,00, e as crianças até 11 anos pagam R$ 40,00. A meia entrada para qualquer setor só vai ser vendida no dia da partida. E se você quiser comprar antecipado pelo valor cheio, pode dar um pulo nas lojas Lobo ou no site Bilheteria Digital. FanFest Fambicolor Ó, olha só, assim como teve na partida contra o Pouso Alegre, a diretoria do papão vai fazer a FanFest Fambicolor, um lugar para os torcedores que não vão conseguir entrar no estádio. Lá vai ter um telão para acompanhar o jogo, e ainda vai ter um pagodezinho, lugar para comer e espaço para as crianças. O ingresso para essa festa custa R$ 25,00, ou R$ 15,00 para os sócios, mas é bom saber que ele não dá direito de entrar no estádio. No dia do evento, o valor vai ser R$ 30,00, tanto para os sócios quanto para os não sócios. E, olha, se as mulheres e crianças que não comprarem ingresso para as cadeiras quiserem ir para a FanFest Fan, também vão ter que comprar a entrada, tá ligado? Agora, para fechar, se inscreve no canal, deixa um like e fica ligado que a gente tem vídeo novo todo dia. E não esquece de deixar nos comentários o que você achou dessa notícia. E aí E aí